E hoje a resenha completa é de um perfume feminino lançamento da Nuancelo para as mulheres começarem o ano de 2023 com o pé direito. E eu estou falando do Ada, que é inspirado em um perfume de nicho caríssimo chamado Creed Windy Flowers. Vocês querem saber tudo a respeito dessa fragrância? Então, fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela martelada, aquela voadora no like para fortalecer e ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Se você está procurando um perfume feminino com aquela característica floral branco, bem refinado, ultra elegante, que rende elogios e te entrega grande versatilidade, com certeza, esse vídeo é para você. Porque hoje a resenha completa é desse baita lançamento da Nuancelo chamado Ada. Ele é inspirado em um perfume de nicho da Creed caríssimo que deve custar por volta de uns R$2.500,00. E ele se chama Creed Windy Flowers. Um perfume floral branco simplesmente maravilhoso, refinado e muito elegante. Então, só mostrando a apresentação para vocês um pouco mais de perto, com essa plaqueta aqui na frente bem bonita, com esse couro branco abraçando todo o frasco, fragrância em concentração eau de parfum e o frasco é de 100ml. E aqui só mostrando para vocês a caixinha mais de perto, olha só, teve uma pequena mudança, agora tem essa borda prateada aqui, bem legal mesmo, trouxe um refinamento nessa apresentação. E aqui atrás, algumas informações como registro da Anvisa, tudo direitinho para vocês, beleza? Cara, o que falar dessa fragrância? Bom, gente, quero deixar bem claro que normalmente eu trago poucas resenhas de perfumes femininos aqui no meu canal. Mas falei, cara, esse aqui eu tenho que fazer a resenha completa. É um perfume que, na minha opinião, é bem feminino, eu não utilizaria. Realizei os testes, com certeza, borrifei aqui para experimentar a performance, a saída ou a cor de olfativo da fragrância, mas é o estilo de fragrância que eu acho bem feminino. Então, logo, eu não utilizaria. Mas é um perfume que ficou muito bom, inclusive, na pele da minha mãe. Se sobressaiu bastante esse lado floral, amiscarado, bem macio e bem aconchegante, tá? Então, explicando para vocês aqui a saída. E assim, gente, basicamente o que você vai sentir do começo ao fim é esse lado floral branco, adocicado e amiscarado. Você vai ter aqui a presença da nota de jasmin, tuberosa e flor de laranjeira. Inclusive, a flor de laranjeira é listada com uma nota de topo e também uma nota de base. E ela aparece muito aqui, tá? Se você não gosta dessa nota, se você tem resistência, começa a ficar um pouquinho mais complicado. Mas veja bem. De cara, você tem esse lado floral branco, bem aconchegante, só que de uma forma mais animálica, mais sedutora, devida à nota de jasmin. Está bem presente aqui também. E ela vai trazer essa característica floral animálica, quente, levemente frutada, que cheira a sedução, tá? Ao lado da flor de laranjeira e um toque frutado da nota de pêssego. A nota de pêssego, pelo menos na minha pele, não se sobressaiu tanto assim. Mas se você puxar bastante, assim, com bastante força, você vai sentir um lado assim, como se fosse a polpa da fruta do pêssego, sabe? Trazendo, inclusive, até bastante naturalidade aqui no hada da no ancielo. E conforme a fragrância vai evoluindo, esse lado floral branco vai aparecendo cada vez mais. Temos aqui a presença da nota de tuberosa, que traz um toque, assim, bem radiante na fragrância. Temos também jasmin sambac, que vai trazer praticamente as mesmas características da nota de jasmin tradicional. Só que de uma forma um pouco mais verde e, assim, menos animálica. Podemos dizer assim. E logo de cara, você percebe também na saída que tem um lado, assim, mais fresco, levemente mais verde, sabe? Bem fresco, assim, por sinal, em volta dessas notas que trazem essa característica floral branca para a fragrância do começo ao fim. É claro que temos outras notas florais, como, por exemplo, a rosa, a nota de íris, que trazem, assim, até um equilíbrio, sabe? Não são notas que sobressaem tanto, assim, como a jasminha tuberosa e a flor de laranjeira, mas você consegue perceber essa rosa e essa nota de íris trazendo um charme, uma elegância, trazendo sofisticação. E jamais essa nota de íris se comporta na minha pele de forma atalcada, com aquele cheiro de estojo, de maquiagem, de giz de cera, nada disso. Na verdade, ela é pouco perceptível e pelo menos, aí, 90% das pessoas nem vai conseguir sentir o cheiro da nota de íris. E ela é trabalhada com a nota de almíscar, que vai deixar a fragrância mais confortável, macia, aconchegante. Então, esse perfume tem essa característica floral branco, com bastante almíscar, bem confortável. E esse lado levemente adocicado, até devido a essas notas florais. E também a nota de Pralinei, que está aqui na base, que é muito confortável, dá uma leve doçura, nada em excesso. É um perfume extremamente equilibrado, versátil. As mulheres conseguem utilizar o ano inteiro, em qualquer estação, dosando as borrifadas, conseguem utilizar os 365 dias do ano, tranquilamente. E é um perfume que passa um lado refinado, então as mulheres podem trabalhar utilizando aí o perfume, se você trabalha no escritório, se você vai sair para encontrar algum rapaz, o seu namorado, o seu noivo, ou até mesmo assim para o primeiro encontro, vai muito bem. É um cheiro que agrada muito fácil aos homens e eu recomendo demais para vocês. Com certeza, é um perfumaço. E em relação à performance, pelo menos na minha pele, foi muito boa. Uma projeção de mais ou menos uma hora e meia a duas horas, de forma moderada, ele não é bomba atômica, ele entrega mais refinamento do que aquela performance bombástica. Mas ele fixou muito na minha pele, tá? Por volta aí de nove a dez horas. Ele fixou bastante. Assim, é um perfume de presença, é um perfume que se a pessoa chegar na distância de um metro, um metro e meio, vai sentir o cheiro e com certeza vai te elogiar. Se você conhece o Ada, deixe sua opinião nos comentários para a gente trocar uma ideia. e se você quiser adquirir esse perfume ou outros da Nuanciello, vou deixar aqui na descrição o cupom de desconto do canal, vou deixar também o site da Nuanciello, tudo direitinho ali para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, quero agradecer a presença de todos vocês e se você ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquele joinha, aquele like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!